Curiosidades sobre a lagarta, episódio 4. Você sabia que o milho é uma gramínea originária do México e cultivada há muitos milhares de anos na América? E que é um dos grãos mais nutritivos que existem. Ou seja, sempre foi importante e será ainda mais no futuro. Mas de nada adianta ter um grande potencial de crescimento se a sua lavoura estiver desprotegida. Lembre-se que a lagarta pode reduzir a sua produção em até um terço. Com Nomote e Mullite, o fim das lagartas está próximo só das lagartas. BASP. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.